O Eduardo trouxe o cachorro dele para tomar um banho, mas aqui nesta clínica, além dos serviços de pet shop e veterinários, tem um hotel para cães e gatos. Bom saber, né Eduardo? Quando precisar viajar, já sabe onde deixar o Totó. A gente tem notícias aí que a clínica dispõe de hospedagem, né? Porque às vezes nem sempre a gente consegue levar os animais com a gente, né? Mas eles prestam um serviço muito interessante de relatos de pessoas que a gente já ficou sabendo que utilizou desses serviços aqui. A hospedagem para pets faz a viagem dos donos ser mais tranquila, pois eles pegam a estrada sabendo que o cachorrinho, como o charminho e os gatinhos, ficam bem cuidados. E neste período do ano, aumenta demais a demanda neste hotel. Aonde que seu cãozinho vai ser bem tratado e nesse período de férias a demanda é bem grande. O pessoal está indo realmente curtir as férias. Hoje mesmo já começa a chegada deles. Sempre no período de férias a procura é grande de hospedagem para pets e as reservas estão quase esgotadas. Já estamos com a reserva muito apertada, já estamos com pouquíssimas vagas. Nesse final de semana o pessoal está aproveitando as férias. Para que os bichinhos não se sintam abandonados e textinhos, algumas dicas. A gente dá a opção para a pessoa estar trazendo as peças do cãozinho, a caminha que já está acostumado, vasilhas. A pessoa fica a critério dela. Se ela quiser estar trazendo, fica à vontade. Mas a gente também disponibiliza aqui de vasilhas, cobertas, tudo limpo e esterilizado para o cãozinho. E tudo monitorado também pela doutora Rosana Godói, que está aqui há mais de 20 anos. A câmera 24 horas, acompanha tudo. Principalmente a gente pede cãozinho para estar entrando no hotel. Está verme fugado, remedinho de pulga e carrapato. E os principais, a vacina de virose importada e a vacina antirrápica, que é a proteção para o seu cãozinho.